Os três homens desembarcaram com a droga no aeroporto de Terezina por volta das 11 horas da noite desse sábado e foram abordados na entrada da avenida Centenário. Na abordagem, foram vistos que eles estavam com aproximadamente 11 quilos de crack. E aí eles foram encaminhados primeiro lá para a entorpecente, depois da entorpecente, eles foram entregues lá na central de flagrante. Esse vídeo mostra a estratégia dos presos para despistar a polícia e o momento em que a operação conjunta realizada pelas polícias civil e militar retira os 11 quilos de cocaína. A droga estava envelopada na região da perna e na região da panturrilha dos elementos. Os suspeitos já vinham sendo monitorados pela polícia, saíram de Cuiabá, no Mato Grosso, passaram por Brasília e chegaram a Terezina sem serem incomodados pela Polícia Federal. Agora responderão por três crimes, tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa. Os presos são Fabrício Everton da Silva, de 29 anos, do Paraná. O timonense Alain da Silva Agneu, de 33 anos, que mora em Terezina. O terceiro é Marcos Antônio Cruz dos Santos, usava documentação falsa. Ele é natural de Campo Maior, mas também mora na capital. O flagrante foi realizado e agora, a partir de agora, vai ter toda uma investigação, né, investigação de procedimento desse fato específico, para saber para quem seria entregue essa droga, aonde seria entregue, aonde essa droga seria comercializada, por quanto, quem seria o seu fornecedor, mas aí nós temos o prazo legal de 30 dias para a conclusão. Obrigado. Obrigado.